Galera, vamos pessoal, estamos aqui no acesso de uma granja para a correria aí, gente Põe para um canto, põe para o outro para resolver as coisas, mas ainda assim mesmo Sem luta não é vitória como sempre tive, né? Então vamos para a batalha Estou chegando ali na granja, na granja nova, né? Sistema de produção do leicão nosso Mostra para você o andamento das obras lá Agora mesmo tem que fechar lá, fazer o corredor urgente lá Até parei um pouco, estava fazendo outra construção A gente tem que parar um pouquinho para o PT de lá atrás, vai conosco lá Para ele fazer o corredor de acesso dos galpões, né? Devido a que a gente toca nas matrizes lá, está dando muito trabalho Sem o corredor, então tem que resolver isso aí Então eu estou correndo o corredor lá, vou mostrar para vocês como estão as obras A creche também, tenho que agilizar já A menina está lá, mexendo na parte solda ainda, das gradinhas ainda De outro loje, para a gente finalizar um loje para desmamar, né? Outro loje lá Devido a que as leicões já estão chegando na idade A gente tem que tomar essa semana aí, estamos na correria doida Mas, bem Deus, quando tiver pronto as coisas normalizar e agora diminuir mais essa correria, né? E as coisas fluem normal Ela está na correria aí, devido a... As coisas aí ainda não estão tudo programadinhas, né? Mas está lutando, está tudo ficando bonitinho, tudo organizadinho Noite que a gente sempre quis, né? Sonhou Está lá, fica no jeito E lá eu vou mostrar para vocês É... Como é que está lá, beleza? Tem uma atriz também, a gente faz desinfecção da maternidade Desematiza a maternidade também Tem que fazer o vazio sanitário uns dias, então a gente decorre Que vai tomar esse lote aí, essa semana ainda Lá eu vou fazer pouca coisa agora Tá faltando já pegar uma portinha Faltar a grada de soldar Aí eu vou botar os chupadores E a instalação de ar, depois quando Eu vou puxar para sentar e parafusar, é rápido E pintar, né? Tem que pintar as gradinhas lá Mas... Os dois dias para amanhã a gente agiliza essa parte todinha Vamos correr aqui Muito serviço, muito trabalho Amanhã vai dar certo ficar em Deus, né? Vamos, vamos dar certo Chegando aqui, pessoal, acesso A grande pessoa pergunta muito Nem a localização da granja é longe Não é perto, pessoal, da cidade É 9km da cidade E 6km da outra granja Que eu trabalho lá na outra granja Beleza? Então, é perto Mas está ficando só o luxo, né? As estruturas animais aí Tem um topo, né? Chegando aqui agora Aqui pega É mais ou menos 1km de chão, né? Sai de chão Terra Terra, né? E o resto é asfalto 18km de asfalto Da cidade, eu estou falando Beleza? Vendo aqui Entrando aqui a propriedade já Agora, cuidado Vou mostrar para vocês agora O corredor é esse aqui Parei do corredor, né? Tem acesso Aos galpões Aí a gente teve que agilizar para fazer aqui Tá ponta a parte de parede Tá enchendo aqui o radier Mexendo aqui na parte de aterro Para dar conta a pista Aí Tem acesso aos galpões A gente estava Tirando as porgas para a maternidade Trazendo a maternidade para cá Dando muito trabalho Então Cuidado agora desse corredor Para ter acesso logo aí Para facilitar, né? A mão de obra Ó Ficou maneiro, né? Ó as bichinhas ali Então Aí está uma Águinha fresca Ficou maneiro Aqui está outro bote Outra ala Vou botar mais matriz aí Esses dias agora Vou colocar mais porca aí Para produzir, né? Essas aqui tem que pegar a gaiola Tá vendo? Essa eu vou induzir o seio dela hoje Que ela não deu o seio Depois que a parteou As outras quatro Todas cobriram Eu a partei todas as três, né? E tá aí Tudo bora E essa semana Bota a porra aqui desse lado de cá Ali está os reprodutores Aí ele está tudo limpinho Organizado Tá ficando bom Aí, ó A ala do reprodutor Tem um aqui, ó A chupinha deles, galera Eu botei Pendular Evita não estar arrebentando a parede E na hora de cobrir também Eles não arrumar a bunda lá na parede Na ponta do bebedouro E se ferir, entendeu? Na hora de cobrir Às vezes a matriz fácil Irruma eles Ou não descer Escorrega em cima da parede Tanto com o bebedouro E acaba se cortando Experiência A gente vai entrar na atividade A gente vai Amenizando Essa forma de fazer as coisas aí Aí botei pendular Aí amarrado aí Aí Não tem como A chupinha Aqui galera Tá o outro Que é o Light White Beleza É o Light White P.O. A chupeta pendular também Vai aí Limpinha Tá aí Aqui eles liberam O odor Mas eles ficam aqui Então a induz o silma rápido Show Vamos cuidar ali Mostrar também é que tá ali E aí Maternidade Maternidade Desmamar Desmamar Agora Muita porra Pra desmamar Show Só o Todd Só o Todd Aqui Ó Ó Os vermelhinhos aí Os duroques Pia também com duroques Esta em trabalho de parto Tá iniciando Tá iniciando né Tá iniciando trabalho de parto Esta Tamanha expectativa Aí Pia daqui É com duroques Os f1 Ó Só pra galera Como é que tá o andamento Essa aqui Desmamar Semana Também Ó O Light White P.O. Cuida Cuida Pode falar É A parte de caixa Pra encher o radia ainda Aqui Aqui A mãe que tá a creche Ó Correntinha aí Pra desestressar Show de bola Ó Ó Pessoal Coloquei aqui Pra não torcer o arame Ó De torcedorzinho De linha de festa Show de bola E Par de solda Anglia ainda Que ela é pegada Depois de mamada Aí Quem Deus Aqui Nós vamos desmamar Lá aí Tem essa semana Ainda Pintar aí Passar A tinta Sentar os cuxos A água ali Tá quase pronta Então Tá adiantado É Loura Na solda É Loura Acho que aqui Loura Mas a gente Deixa pra frente Ó o que Tirei pra reina Aqui A gente Só dá As duas plaquinhas Aquela Pra parafusar Também Vamos agora Vamos agilizar Ó o que Tirei pra reina Então é isso aí galera, voltando aqui, saindo da granja nova, indo lá para a granja mais velha, a gente dá umas correrias lá agora, é uma correria, é assim mesmo né, como eu falei, a gente tem que lutar para conquistar os objetivos da gente. Agora eu vou ajeitar umas coisinhas lá, mais tarde tem que voltar aqui de novo, na granja nova, ajeitar umas coisas que tem aqui né, e é assim mesmo, é isso aí pessoal, quer acompanhar a nossa rotina aí, com a granja nova, com os projetos aí, se inscreva aí no canal, ativa, assina quando está recebendo vídeos novos, compartilhe com os criadores aí, você vê que o pessoal ganha nós há muito tempo, sabe como é que nós ia trabalhando, forçando para conquistar, e aí que a gente está conquistando hoje, muito trabalho até hoje, mas a gente vai conquistando os objetivos, a esparta, a luta, então beleza viu, deixa nos comentários aí também, se você está achando da nova granja, alguma dúvida que vem aí, pode perguntar, que a gente está respondendo em outros vídeos aí, no próximo vídeo a gente está respondendo para a galera, beleza, é, show de bola, estamos juntos, fiquem todos com Deus aí, forte abraço, bora cuidar aqui.